Meu cigarro é o perfume do mato Mas com eles me arrumo, me acerto, me ajeito Meu problema é um segredo guardado no peito Que se chama paixão Meu vício é você, meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo, o meu erro maior Eu aceito, eu assumo, por mais que eu não queira Eu só quero você Meu vício é você, meu tadinho, meu jogo de cartas marcadas Essa droga de sonho não vai dar em nada Fui rolando na vida e parei em você Meu cigarro é o perfume do mato A bebida é a água da fonte Meu perfume é a flor da laranja Jogo apenas o jogo do amor Eu não vou lhe dizer que eu não tenho defeitos Mas com eles me arrumo, me acerto, me ajeito Meu problema é um segredo guardado no peito Que se chama paixão Meu vício é você, meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo, o meu erro maior Eu aceito, eu assumo, por mais que eu não queira Eu só quero você Meu vício é você, meu tadinho, meu jogo de cartas marcadas Essa droga de sonho não vai dar em nada Fui rolando na vida e parei em você Meu vício é você, meu cigarro é você Eu te bebo, eu te bebo, eu te fumo, meu erro maior Eu aceito, eu assumo, por mais que eu não queira Eu só quero você Meu vício é você, meu tadinho, meu jogo de cartas marcadas Essa droga de sonho não vai dar em nada Fui rolando na vida e parei em você